Música Neste episódio do programa Gente da Gente pela TV Câmara, você vai conhecer a história do José Antônio D'Aurio, presidente da Associação Cubatense de Defesa do Direito das Pessoas Deficientes. Música Uma linda história de vida e superação. No ar, Gente da Gente. Música E o programa Gente da Gente dessa semana já está do lado dele, D'Aurio, de 48 anos, muito conhecido na nossa cidade de Cubatão e também muito querido. É o nosso convidado de hoje do programa Gente da Gente. D'Aurio, seja bem-vindo ao programa e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Nada, é um prazer todo meu de poder estar contribuindo com o programa de vocês e estamos à disposição. Compartilhando aí a sua história, né? E que história, né? 48 anos, apesar dele ser novinho, né? Como o Pimenta falou, foram amigos jovens e tudo mais. O Pimenta também é bem mais novo, né? Mas 48 anos de muita história, história de superação e também uma história de motivação para muitas pessoas, né? E isso, D'Aurio? Bastante. É uma história, assim, ela é bem longa e ela vem provar, principalmente para mim, que às vezes o que acontece que no momento você acha que é ruim, na realidade foi bom para caramba. Foi o que aconteceu comigo. Tudo tem um porquê e um momento certo, né? E para a gente falar sobre o momento, eu gostaria que você falasse sobre como tudo começou. Como é que o D'Aurio veio? Vim para Cubatão, que é a cidade onde você vive e que é tão conhecido e tão querido. Um pouquinho da sua família, as pessoas conheciam um pouquinho mais de perto da sua família, do D'Aurio? Teve irmãos, pais, onde ele viveu? Conta um pouquinho para a gente. Eu sou nascido na cidade de Iuna, do Espírito Santo, Capixaba. E meu pai veio para Cubatão quando eu tinha dois anos, eu completei três anos de idade e nós já morávamos aqui em Cubatão. A princípio, meu pai mudou para a Vila Parise, na época, e sofremos uma enchente muito grande. Aí meu pai se migrou para Itapema, no Guarujá, mas como ficava muito longe do serviço, que na época ele trabalhava na IAP, antiga fertilizante IAP. Então nós voltamos a morar em Cubatão, só que dessa vez ali na Vila Nova, na Rua 7 de Setembro, onde nós permanecemos ali até 81. Em 81, minha tia ficou muito enferma lá na cidade de Cachoeira do Itapemirim. Minha mãe resolveu ir para lá, porque era a única irmã da minha tia que morava longe. Nós ficamos lá por um ano, essa tia veio a falecer e nós retornamos a Cubatão outra vez. Olha só. Em 83. Aí mudamos ali para Rua São João, na Vila Nova. E até hoje eu continuo na Vila Nova. É. Uma família? Uma família pequena. Eu, meu pai, minha mãe que faleceu em 90, e o meu irmão Sebastião. Falando um pouquinho aí sobre família, eu gostaria que falasse também sobre como é que foi sua vida jovem na nossa cidade de Cubatão, algumas referências, algumas coisas que você lembra da cidade de Cubatão e também sobre a sua adolescência e como é que aconteceu também algumas coisas na sua vida que te marcou e também começou a sua superação também novo, né? O meu acidente foi há 31 anos atrás, eu tinha 17 anos na época, em 1987, foi um acidente descendo a Serra Velha aqui de bicicleta, eu e mais três amigos, o Deda, o Nito e o Wagner. Caguetou aí os amigos, é bom. São amigos até hoje e uma amizade que não se corrompe com o tempo. E sofri o acidente aqui, me levaram para o pronto-socorro, depois me levaram para o hospital, na época a gente tinha um hospital aqui, era hospital municipal de Cubatão, alguma coisa assim. Só para deixar registrado, foi de bicicleta, você teve uma queda, não foi isso? Isso, foi de bicicleta, estava chovendo muito, naquela época já tinha limo na estrada, a bicicleta escorregou, foi para o lado da serra e me jogou o lado contrário, das pancadas lá, batia o joelho e o osso triturou até o tornozelo. Ele não quebrou fatiado, ele triturou. Aí a solução foi a amputação, quatro dias depois do acidente. O doutor Alberto Pessoa, que eu sou eternamente grato, me ajudou muito na época, tentou ele, equipe de médicos de amigos dele, para ver se tinha circulação. Não teve, aí a perna começou a dar grangrena, foi onde foi indicada a amputação. Isso com 17 anos? Isso com 17 anos. Após o acidente ali, naqueles dias ainda que você estava, naquela adrenalina de tudo que aconteceu, você não imaginava o que aconteceu? Eu caí, mas vou melhorar e você... Já tinha até conversado com um amigo meu, para ele falar para o Cabeça, Cabeça Tatu, que ele ia fazer um desenho no gesso, que eu pensei que ia ficar engessado. E assim, Marcos, apesar da gravidade do acidente, a minha mente era de adolescente. Então eu pensei na época que os amigos iam se afastar, eu não conseguiria mais namorar com ninguém, e a mente de adolescente mesmo. Mas aí, graças a Deus, eu fui muito bem acolhido pelos meus amigos. O hospital lá parecia uma praça, na hora de visita, era em peso. Quando eu cheguei em casa, teve festa e tudo. E até hoje esses amigos me abandonaram. Namorei, namorei a minha esposa, que hoje é a minha esposa, Guilmar Novaes. Ela já me trouxe o presente da Adriane, que é a minha filha. Quando ficou comigo, eu tinha um ano e dez meses, quando eu comecei a criar. Hoje ela tem 29 anos, me presenteou com uma neta. Constituí uma família também pequena. Tem a minha filha Pâmela, que tem 26 anos. E o meu filho Levi, que está com 12 anos. Olha só que bem. Então, assim, na época eu já estava com o pé direito, costumo falar, porque foi ele que foi embora. Numa vida paralela, que deixa pra lá essas situações. E devido a isso, eu não pude dar andamento. Eu tive que voltar a ser honesto. Então, foi melhor pra mim. Você sempre foi assim, carismático, feliz. Sempre, sempre. A gente veio aqui algumas vezes gravar aqui com o Dauro. Ele sempre brincando, tira a onda ali e tal. E você está sempre ali feliz. E muitas das vezes vem uma pessoa aqui na associação, que vem com a cabeça baixa e cabe a você também. Hoje passa por aqui uma faixa de 45, de 40 a 50 pessoas. Cada uma é uma história. E eu vejo aqui histórias muito, mas muito piores do que a minha. Perto de algumas histórias aqui eu sou um herói. Então, assim, se a pessoa já vem naquela triste e você recebe ela triste. Ela fala que dói o joelho, tu fala que dói o braço. Aí ela se acaba. Pior coisa, né? Então, assim, eu costumo sempre me preservar, guardar os meus problemas que não são poucos. Guardar minhas dores que também não são poucos. E transmitir alegria. Você sempre foi assim desde jovem? Desde, desde. Sempre fui muito balanceiro. Herdou de alguém da família? Do pai? Da mãe? De quem? Creio eu que herdei do meu pai. Meu pai também. Era brincarão. Pior do que eu, só o papai. É isso mesmo? É. Meu pai é um herói para mim. É minha referência de honestidade, dignidade e também de bom humor. Meu pai não passa o problema dele para ninguém. E nem deixa transmitir. Hoje eu até tenho preocupação com isso. Não tem um dia que vai falar, benção, pai, tal, tal. O senhor está bem? Estou bem, graças a Deus. Olha só. Estou com 78 anos, a gente fica, mas graças a Deus é forte mesmo. E a sua adolescência, como é que foi após o acidente? Você trabalhou normalmente, você viveu normalmente, você estudou, você... Como é que foi essa vida aí? Trabalhar, graças a Deus, na minha época, a gente podia trabalhar de menor. Então eu trabalhei um certo tempo na imobiliária Rainha do Mar, na era de propriedade do Mário Loto. Depois surgiu para eu trabalhar já registrado no Peralta como maloteiro, aprendiz comerciário na carteira. A gente fazia viagens de malote, de malote de uma loja para outra. Depois eu vim a convite de um amigo meu, Nilce, eu vim trabalhar na Sousa Dantas, materiais de construção. Sim. Que na época ficava atrás do antigo Banco Real, atrás dos Camelô hoje em dia ali. Trabalhei um bom tempo ali também. Foi lá. Estava trabalhando lá quando me acidentei. Sim. E fiquei afastado há um bom tempo, porque embora eu tinha só 17 anos, eu já tinha 4 anos contribuído para o NPS. Então não me permitiu ficar afastado naquela época. Depois estive alta do NPS, voltei a trabalhar na Sousa Dantas. Aí apareceu a oportunidade para trabalhar em empreiteira na área da refinaria, que se pagava mais. Eu fui, depois fui para a área da Cozipa, trabalhei um tempo na refinaria lá na Bahia também. Fiquei um tempo lá trabalhando. Voltei através de um amigo meu também, o Alexandre. Vamos dar nome para ficar todos eles. Sim, vamos. Por favor. O Alexandre me arrumou um emprego no sindicato dos petroleiros, onde eu fiquei lá por 16 anos e vim me aposentar há 8 anos mais ou menos, devido a uma úlcera vascular. O Dório gostava de estudar? Não, o Dório era um vagabundo inteligente. Então, o Dório não tinha caderno em dia, o Dório não tinha boas frequências, porém foi o Dório que representou o Lorena nas Olimpíadas de Matemática. Olha aí! E o convite na época, ele veio desse jeito, pelo professor Paulo, da época lá. O José Antônio, eu não queria, mas não tem ninguém melhor do que você para representar a escola. Então, eu fui, trouxe o terceiro lugar. Não fui alinhado para o bagunça também. Comecei alguns e parei. Acabei, foi quando eu entrei nessa outra vida e ela acabou me levando, me tirando algumas coisas boas boas da vida. Você falou aí que após o acidente e tudo mais, sobre os trabalhos, sobre a sua vida. Nos parece, de fato, que isso não foi uma dificuldade para você. É claro que eu acho que os primeiros dias daqueles meses, a família e tudo mais, você se sentia frágil, mas daqui a pouco você virou um super-homem mesmo. Eu vou enfrentar? Isso não é problema? Não, então, o que acontece é isso, no hospital você tem a notícia, eu tive a notícia. Que vai amputar? Não, que amputei. Nossa. Eu tive a notícia que amputei. Eu tive a autorização do meu pai, do meu irmão e da minha mãe. Então, na hora, na hora, lá, a minha preocupação foi com a minha mãe, que tinha muito problema de pressão alta, falei, a minha mãe não pode saber. Aí, depois, eu soube que ela já tinha assinado e tal. Quando eu cheguei em casa, eu fui muito bem recepcionado pelos meus amigos. E a vida continuou sendo normal. Entendi. A gente ia, na nossa época, tinha o Anilinas que funcionava de verdade, a gente vinha muito com o Anilinas, eu estava com os caras, perequê, um pouquinho, atrás da linha de trem, de campo, e eu sempre com os caras. Você usava prótese nessa época? Nessa época, de muleta, porque a prótese, eu amputei a perna em dezembro de 87, fui colocar a prótese por volta de outubro de 88. Passa um bom período, porque o coto, ele tem que atingir uma medida e permanecer naquela medida, porque a perna é feita sobre os encaixes, tudo certinho. Então, você andava com suas muletas? Muleta, carona, com os caras. Viver uma vida normal, poderíamos dizer isso? Poderia, sem sombra de dúvida, minha vida foi normal. Teve algum momento, assim, difícil para você, quando pegou ali as muletas? Quando a gente sofre algum preconceito, né? Quando a gente percebe o preconceito, é o que dá uma esfriada. Mas aí, depois, você para para analisar, você vê que o seu caráter, a sua índole é muito maior do que quem teve o preconceito contigo. Então, você segue a vida em frente. E nessa época, você era o único amigo ali que estava com algum tipo de dificuldade? Ô, Maico, antes de eu amputar a perna, eu nunca tinha visto ninguém sem perna. Depois que eu amputei a perna, que eu vim descobrir que na nossa Rua 1, o pai da Zilda, que foi vereadora, ele não tinha perna. Mas eu nunca tinha percebido a falta de perna do seu rosto. Olha só! Eu achei que eu era o único ET do mundo. Tem isso, né? Você acaba olhando para o outro. Aí foi quando entrou a associação, que na época tinha esse serviço de saber, né? A tal pessoa ficou deficiente. Iam lá, buscavam o Max, passou lá em casa, me levou para o Lorena na época, porque não tinha essa estrutura. Começando a brincar, a treinar o videogame, o basquete em cadeira de roda e tal. Eu não me adaptei bem com a cadeira, mas lá eu aprendi muitas coisas. Até hoje eu sempre falo, o Ricardo, que é sapateiro, que é nosso associado aqui, eu caí com a cadeira no meio da quadra do Lorena, na época, e fiquei caído, porque eu estava acostumado, quando eu caí em casa, o papai e a mamãe levantavam. Aí ele passou do meu lado e falou, aqui todo mundo é igual você. Ou você levanta daí, ou tu vai ficar deitado aí. Foi lá que eu aprendi a levantar, foi lá que eu aprendi a sentar no chão, levantar. Muitas coisas, devo muita associação. Está vendo que superação? Essa é a história do Daurio, nosso grande amigo aqui da cidade de Cubatão, tão querido aqui na nossa cidade. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Gente da Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do programa Nossa Gente. hoje, uma pessoa super especial, tão querida na nossa cidade de Cubatão e região, Daurio, de 48 aninhos só apenas. E o Pimenta falava para mim, Daurio, que não, nós temos muito mais idade, está vendo? Na verdade, é ele que tem, né? Ele já é bem mais velho. E o Zé, seu Pimentel, né? E o meu amigo Paulo também que está gravando hoje aqui com a gente, né? Daurio, eu queria aproveitar esse momento que a gente terminou ali o primeiro bloco, você falando sobre, olha, vamos levantar, você é igual a qualquer um. Foi a princípio, foi onde tudo começou ali? Você ali? Foi. Como é que aconteceu? Como entrou uma associação na sua vida? Foi aí que eu conheci a associação que na época não tinha essa estrutura. A gente treinava a gente, quando eu falo a gente, entende-se a associação. Foi no mesmo local? Isso. Não, não, não existia isso aqui. Ah, não existia. Era no Lorena, era no João Ramalho. Era um grupo de encontro? É, isso, isso. Aí foi quando começou a destacar no basquete, a equipe aqui da associação foi seis vezes consecutiva campeã paulista, foi três vezes campeã brasileira, foi uma vez vice-campeã mundial. Hoje nós temos atleta ainda na seleção brasileira de basquete sobre rodas, que é o Jatobá, ele saiu daqui. Temos o Zequinha, que jogou na Argentina no ano passado e tal. Tem toda uma estrutura. Como é que de fato você sentiu que você precisava de uma associação, precisava de um grupo para você se sentir representado? Por que você buscou isso? Conta para a gente. Como eu falei no outro bloco, antes de eu ser amputado, eu não lembrava de ter visto alguém amputado, alguém de cadeira de roda. Então, o pessoal da época, ele te traz para a realidade, né? Porque a tua realidade passa a ser uma outra. Antes eu corria atrás de ônibus, depois eu não podia mais correr. Isso é uma outra realidade, não é incapacidade. Sim. Muda os teus parâmetros de viagem. E foi quando eu conheci o pessoal, aí conheci o Max, o Amaury, aquelas conversas ali de pessoas do mesmo segmento. É um incentivando o outro, motivando o outro. Foi quando eu me filiei aqui na associação, em 88, e nunca desvinculei da associação. Eu só nunca tive participação muito ativa, igual eu falei, eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Então, não dava para me frequentar bastante. Mas é a base de todo deficiente. Você que não conhece a associação, venha, porque é a base do começo. Você imaginava isso para a sua vida? Uma associação que é um grupo de pessoas que te recebeu, te fortaleceu, e hoje você é essa pessoa que fortalece algumas que estão chegando agora, né? Para muitos, a pessoa sonha com muita coisa alta, né? Eu nunca sonhei com nada alta, porque eu sei a preparação que eu tive. Eu sei a escolaridade que eu atingi, eu sei os cursos que eu não fiz, então assim, eu nunca tinha me projetado para alguma coisa maior, que eu seja notado. Hoje, é aquilo que eu te falei, hoje eu agradeço a Deus por ter perdido a perna. E não a vida também, né? Mas assim, ela me direcionou para uma outra situação de vida. Hoje, eu estou como presidente de uma instituição que você conheceu aqui, tem toda uma estrutura. Hoje, eu estou como presidente do Núcleo Regional 10. Esse Núcleo Regional 10, ele é um braço do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Eu sou responsável, eu represento 24 cidades. As 9 cidades da Baixada Santista e as 15 cidades do Vale do Ribeira. Então, a minha área de trabalho, ela vai aqui de Bestioga a Barra do Turvo, já é divisa do Paraná. E faço parte também do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Acabei de ser reeleito agora em dezembro. Então, isso, para mim, já é um patamar que eu não imaginava. Tem acesso com deputados, a gente sabe como é a política, mas o fato de você chegar para mim, chegar no gabinete de deputados, ser chamado pelo nome, o cara de conhecer, trocar uma ideia e tal, isso aí, para mim, eu sou muito feliz hoje com tudo que eu alcancei. Para você, nesse momento, quando você faz aí, recapitulando tudo isso, você nunca imaginou, de fato, o que isso iria acontecer. Mas como é para você hoje? Estar do outro lado. Você esteve de um lado que faltava a precisão de ajuda, queria saber o que eu vou fazer. E hoje você faz isso. Você, quando vem pessoas, acredito, eu estou aqui durante esses dias por estes lados, é incrível como vem o movimento de gente e gente também que nunca veio e está chegando ali aos pouquinhos. E você está desse lado agora, é você que conversa, é você que... Alguém que passou por isso. É. Hoje eu estou, igual você está falando, eu estou do outro lado. Hoje eu absorvo. Hoje eu sou o para-choque dessa situação. E foi justamente sentindo essa falta que a gente está remodelando a associação. Porque hoje a gente não tem muito o que oferecer, mas a gente está fazendo o recadastramento, nós vamos ver a necessidade e vamos voltar a ter. Inclusive, no trabalho que lá em Santos tiveram comigo, quando eu amputei a perna, dois dias depois, no quarto, eu recebi a visita de dois caras. Não me lembro o nome deles agora, assim, do teu porte físico mais ou menos. E esses caras ficavam para lá e para cá no meu quarto. Para lá e para cá, para lá e para cá. Aí no final da conversa ele falou, tu viu que a gente não para no lugar quieto? Eu falei, vi. Aí eles me mostraram que eles usavam perna mecânica. Ele falou, isso tudo é para te mostrar que a gente usa perna mecânica e não acabou o mundo para você. Então hoje eu me sinto muito feliz em poder falar para as pessoas que não houve um breque na vida deles, que não houve uma parada, assim, não. Que houve vai ser uma adaptação e que a vida segue. Podemos ser felizes? Podemos. Isso não... A deficiência não gera isso. Pessoa sem deficiência tem seus momentos alegres, tem seus momentos tristes, tem saúde, tem doença. Pessoa com deficiência é a mesma coisa. Só que de um jeito diferente de enxergar as coisas, né? E aqui nós temos casos de pessoas de todas as idades. Lembrando que a associação, às vezes a gente vê uma cadeira de roda, vê um amuleto, mas não é só isso, né? Ela tem diversos tipos de pessoas. A associação, ela atende todas as deficiências. Ela não trata. Nós não temos médicos aqui. Mas a gente briga pelo direito de todas as deficiências. Então a gente tem aqui cegos, deficiente auditivo, síndrome de Dow, a lista enorme de deficiência que existe. Para todas essas, nós estamos de portas abertas para brigar pelos direitos, para orientar, muitas vezes, né? Que a pessoa não sabe. Parece muitos casos novos que não sabem os direitos, não sabem o que fazer. Quantas dias surgem pessoas com deficiência. A estatística, eu não sei de precisar o número, mas é até muito grande pelo que a gente sabe. Porque cada dia fica deficiente, né? A responsabilidade aumenta cada dia mais. A gente tem bastante notícia, por exemplo, acidentes no carnaval. Eles só contabilizam os mortos. Mas daqueles mortos, dos mortos não. Quantos ficaram? Todos ali deficientes, esses tiroteiros que tem no Rio de Janeiro, leva muita pessoa para a cadeira de roda, entendeu? E assim quase. E dentro da associação, como é que você sente tudo isso? De ver tantos casos, e eu tenho certeza, você citou alguns aqui, que até na seleção, mas muitos casos de pessoas que realmente deram a volta por cima. Tem. Através daqui, eu acredito que você tem diversos casos, né? Tem. Tem muitas pessoas que se deram muito bem, enxergaram que a deficiência não era o limite, entendeu? E seguiram a vida normalmente. Que é referência do Luciano Marques até, de Santos, genro do nosso ex-prefeito Passarelli. O problema não está no deficiente, está no meio. A cidade não tem estrutura para receber um deficiente. Se você for daqui para a avenida a pé, você que não tem deficiência, você vai ver. É um monte de buraco. A gente desvia de uma calçada, passa de uma... A calçada não dá para você passar a pé, porque é cheio de buraco. O cadeirante vem no caminho em casa, de costa, com o trânsito, com a cadeira ali. Então, eu costumo até falar para os prefeitos das cidades que eu vou. Se você ler a LBI e ver os direitos que uma pessoa com deficiência tem, dá até vontade do cara ficar deficiente. E os direitos são muitos, mas não são cumpridos. Aí é essa a nossa briga. Às vezes a vontade de colocar o cabra numa cadeira, vai, tenta aqui, né? É a tal da oficina. Ou então coloca alguma coisa no seu olho aí. É a tal da oficina que o pessoal faz. E é onde entra a associação? Lutar pelos direitos? Lutar pelos direitos. Criar políticas de pressionar os nossos gestores? Tentando inserir no mercado de trabalho. Tem muitos que ficam só dentro de casa. A gente vai resgatar esse pessoal, vai trazer para a associação. Aqui vai virar a casa do deficiente. O cara não tem nada para fazer na casa dele. Ele vai vir para cá, fica aqui conversando, numa roda de amigos, falando a mesma língua. E a gente vê isso muito, né? Eles estão aqui, vão chegando, vão chegando. Aí vão puxando uma história, puxando uma história. Porque muitas das vezes eu acho que até as próprias pessoas vêem como, ai, coitadinho das pessoas, não sei o que. E não é isso que eles querem, né? Não, não. Nós não somos coitados. É triste, né? O Luciano também sempre fala que na década de 70 para cá era coitado, puxado, coitado, aleijado, rejeitado. Exatamente. Hoje não. Hoje nós somos protagonistas da nossa história. Eu já ouvi isso de pessoas mesmo. A gente faz acontecer. A gente não, as pessoas acham que a gente é de cristal, a gente às vezes é muito mais forte do que uma pessoa que tem e está bem. Aqui mesmo, depois se você quiser conversar com ele, aqui tem o tal Ricardo, o Renato e o André. Sim. Eu fiquei, eu já estou acostumado com eles. Se o André ligou aqui para o Renato, eu falei, Renato, eu estou aqui na ilha, eu posso ir até aí? E daí a gente vai na casa do Geronimo também. Só que ele não falou, ele veio cadeirando. Da ilha para cá, os dois daqui, para o Rubens Lara. Que isso, gente. Olha o desafio. Mas é o tal negócio. Eu conheço a situação do amputado que usa muleta. Eu não sei se andar de cadeira de roda até a ilha, cada gota, se cansa. Os caras vão, entendeu? Cada um sabe de si. Os limites, eu que faço. E o que você vê para a sua vida? Acho que você foi, é uma história de superação, uma história muito bonita, uma história de vida que, com certeza, quem está nos assistindo, que tiver qualquer tipo de problema, vai falar, meio, olha, eu estou aqui, olha o que esse cara fez, o que esse cara sobreviveu e o que ele faz pelas pessoas, né? Mas, falta alguma coisa para o Daulio? Assim, você fala, Maico, eu acho que, ou você acha que você está sentindo conforto. Maico, assim, falar que não falta é mentira. Se falar o que falta, eu não saberia te responder. Como, por exemplo, se eu tivesse ganhado esse mega-sena, o negócio estava bem melhor, né? Falta um dinheirinho, né? Falta algumas coisas, assim, aquele projeto, aquele sonho que você, igual agora, eu tenho muita ansiedade. A gente está fazendo recadastramento, eu já quero ver essa quadra cheia. Eu quero, aham. O que a gente está pensando, eu já quero que amanhã aconteça. E não é, mas, assim, se eu chegar ao final do meu mandato aqui, que é dezembro de 2022, e conseguir realizar os projetos que estou correndo atrás, eu paro satisfeito. Paro satisfeito. Vivi o bom combate, guardei as minhas armas. A associação é como se fosse um filho, uma filha que você cuidou, cuidou, está vendo crescer, uma mãe. É, porque na realidade é ela que cuida da gente. Ela te recebeu, cuidou. É, ela que ensina que não é o final do mundo. E aqui é a sua segunda casa, ou praticamente é a primeira, porque eu acho que você fica mais aqui. Eu só tenho que ir de casa para dormir. Tu acorda, vem para cá, cada dia é uma, aqui não tem rotina, cada dia é uma luta diferente, e isso acaba sendo gostoso. Vem muita coisa boa por aí, não vem? Vem. Está fazendo atualização cadastral, a gente acompanhou também aqui pela TV Câmara, de poder, de fato, conhecer quantas pessoas têm aí precisando, e quais são os projetos que vão ser criados ali para o cadeirante, para a pessoa que é deficiente visual, então quer dizer, vão ser criados vários tipos de atividades e cursos e é claro, vai precisar de ajuda e é onde entra aí toda essa força. Eu não posso falar se nunca foi feito assim, Maicon, mas nós tivemos a ideia, e eu acho que vai ser proveitosa, da gente ouvir. não adianta eu colocar aqui um projeto de Karatê e todo mundo querer Judô, então eu estou esculpando a demanda, para em cima da demanda a gente trabalhar os projetos, não ao contrário. Mas assim, muitas coisas vão acontecer, ainda vou te chamar aqui outras vezes para você acompanhar. Vamos estar muito mais juntos, né? Vamos acompanhar. Feliz? Muito feliz? Feliz, feliz. Não pode reclamar só não, tem mais agradecer do que reclamar. Quando a pessoa sai daqui também, acredito que ela sai muito feliz, né, de saber que ela não está sozinha. É, esse feedback eu já tenho até tido aí, o pessoal, pô, depois que eu conversei contigo, não sei o que, tal, 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 ó, eu estava com aquela dificuldade, você me ajudou, que a gente emite o passe livre federal, que dá direito a pessoa viajar para outros estados. Sempre quando eu emito, que a pessoa recebe, que vem de Brasília, que vai viajar para a terra natal deles. Faz um queijinho ali, né, Eduardo? É, sempre traz. Dá uma lembrancinha, né? É difícil do presidente emagrecer. Vai para o Norte, traz rapadura, vai para Minas, traz queijo, é sempre assim, sabe? Sempre o pessoal quer agradecer o que deveria ter em todo lugar, o bom atendimento e o problema só, a gente só absorver, não passar o nosso, né, só absorver já está de bom Que história de vida, hein, gente? A gente vai ficando por aqui com o programa Gente da Gente, agradeço de coração mais uma vez você ter aberto as portas aqui da associação, de poder ouvir você, compartilhar a sua história e, para finalizar, gostaria, Eduardo, que você deixasse uma mensagem, olhando ali para a câmera do Pimentel, ali, sobre a sua vida e uma mensagem também de motivação. Muitas vezes as pessoas estão do lado ali da telinha, ali atrás da TV e faltando alguma coisa e eu tenho certeza que você é essa pessoa que vai trazer essa alegria e essa motivação, viu? Muito obrigado. Tamo junto sempre. Eu que te agradeço, a responsabilidade foi grande. Quero mencionar também, como eu falei o nome de vários amigos, que o que está filmando, o Pimentel, fez parte de toda essa história que eu contei para vocês e, assim, a ONU, ela fez uma frase, foi publicada uma frase na ONU, muito feliz para pessoa com deficiente. nada sobre nós sem nós. Então, vai comprar uma cadeira de roda, você escolhe a sua cadeira de roda, vai comprar uma amuleta, você regula a sua amuleta, vai comprar um carro, quem sabe é você, a pessoa com deficiência. E se você não conhece a associação, por favor, venha conhecer. A nossa sede é aqui na rua José Vicente, 460, em frente ao cemitério. Se não gostou dessa referência, ao lado do Centro de Zoonose, nosso telefone é 3361-6271. Venha você para a nossa casa.